Bom, e ainda continuo falando de golpe. A fraude agora é na venda de veículos. A Polícia Civil prendeu três pessoas que são suspeitas de participar de um crime conhecido como golpe do intermediário. Vou chamar a Camila que traz mais informações pra gente. Camila, conta pra gente como é que esses criminosos agiam, por favor. Michelle, mais um golpe e olha só como esses bandidos agiam. O golpista procurava na internet anúncios nesses sites de venda de veículo. Entrava em contato então com o vendedor se passando por comprador. Pedia fotos do veículo, inclusive do documento. Depois disso, ele mesmo, o golpista, anunciava esse carro na internet com preço mais baixo do que o praticado no mercado. E quando alguém entrava em contato então, aí que ele inventava muita história pra convencer o real dono do carro. E o possível comprador a se encontrarem, mas não comentarem entre si o valor a ser pago por esse veículo. Ao final das negociações, o golpista então induzia o comprador a depositar o dinheiro do veículo em uma conta bancária de laranja, que era indicada por ele. Logo depois, claro, ele sumia deixando as vítimas no prejuízo. Três pessoas foram presas pela polícia, suspeitas de aplicar esse golpe, conhecido como golpe do intermediário. Duas foram presas em flagrante justamente por emprestar as contas bancárias pra ser depositado esse dinheiro do golpe. E a outra pessoa foi presa por aliciar laranjas justamente pra emprestar essas contas bancárias. Agora, o mentor de todo esse crime, de tudo isso, Michele, foi identificado, mas ainda não foi preso. Mas a polícia espera prender ele a qualquer momento. Tá certo. Camila, obrigada pelas informações.